Você vai escutar agora um mexer das duas torcidas que dominam a capital de norte, sul, leste e oeste. Então deixa o like e se inscreve no canal se não vai levar um fique esperto. Canal Gigante Fortaleza. Uau da clube, o e cola, estre! Uau da clube, o e cola, estre! Batou! 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 Música 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 A nossa história eu sei, vai ter final feliz Fazer o meu leão vencer foi o que eu sempre quis Não vou te abandonar, jamais vou te trair Mesmo nos dias maus e em dias felizes Isso que eu conquistei, comigo eu vou levar Seguindo fortaleza rumo a série A Respeito não se compra, com luta se conquista Sempre plantando confiança no meu dia a dia Dentro do castelão, jamais tem ninguém Tive muitas vitórias e derrotas também Muito inimigo dessa vida tu vai encontrar Que finge ser leão, faz força e buscambar Isso não é o jogo, isso é realidade Bate de frente pra tu, vem cá, tu quer de verdade Bate de frente que você vai ver Leões da cúpula arrebentando em flores B.A.B Bate de tupula arrebentando em flores B.A.B. Bate de tupula arrebentando em flores B.A.B. Bate de tupula arrebentando em flores B.A.B. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, Gigante Fortaleza, se não vai levar um fica esperto. O dia da jovem cá, passadores de campar, É a JGT, eu tenho que explicar, O rei é o considerado, o PV vai te pegar, É a JGT, eu tenho que explicar, Nosso bandeiro é sinistro, quero ver tu encarar, É a JGT, eu tenho que explicar, Nosso bandeiro é sinistro. Já vem garra tricolor, Fortaleza até morrer, Tricolor de coração, Eu sou da JGT, se liga sangue bom, Domingo é curtição, Leão contra os campar, Jogo no castelão, Acordo bem cedinho, penso pra São Mateus, Me encontro com os amigos, com os brother meu, São apenas oito horas, Vamos comprar o rojão, E tá naquela faixa que é do meu leão, Arranja a bomba caseira, Depois arranja o bambu, Pra logo mais então quebrar o turuco, E no caminho da sede, Olha o que eu encontrei, Um bicho pilantra da Ceará gay, Então dei de soco reto, Direto o ventilador, O gado saiu voado, E eu botei terror, Então voltando pra Saran, Com o troféu na mão, Eu digo pra galera, Eu trouxe com o rojão, É a JGT, eu tenho que explicar, O rei é um considerado, O PV vai te pegar, Então já são onze horas, Eu tomo um banho voado, Eu faço na cozinha, Um rango reforçado, Com a camisa do bonde, Eu já estou vestido, Eu desço lá pra azar, Enquanto com os amigos, O bonde já tá formado, Os moleque são galerão, Descemos pra Nazaré, Na espera do campão, Chegamos na pracinha, Prontos pra curtir, O campão já chegou, O bonde vai subir, Nós vamos pro Castelão, Curtir a mais de mil, Cadê a Ceará gay, Tomou de ralo e subiu, E na viagem, meu mano, Só rola curtição, Negri fora na janela, Surfando no campão, Já são dezesseis horas, Chegamos no Castelão, Passa uma ala, Gamba, Borra destruição, Os covardes saem correndo, Só um laranja que fica, Com a mochila nas costas, A corde pega isso aqui, É a JGT, eu tenho que explicar, 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 Vacilou com sua faixa, Mais uma pra coleção, Vem outro combo nerds, Que ganhou de fusão, Entramos no estádio, O jogo começou, Quebrando os gambas, Nós botamos terror, Dois a zero pro leão, A jovem animando, Final do primeiro tempo, E os urubus chorando, Olho pro lado deles, Todos sem disposição, Só tem nerd e covardia, Só tem vacilão, Final do segundo tempo, O jogo vai terminar, A jovem garra, invadir, O terror vai começar, A sola tá rolando, Prepara a enfermaria, Prepara a enfermaria, Chega a cavalaria, Os entram no campão, Rumo ao terminal, Pega do saraguê, Paveles e caça mal, Chegando na Parangá, O bate tá rolando, O bonde já tá formando, A joga arrebentando, É a JGT, eu tenho que explicar, Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, Gigante Fortaleza, Se não vai levar um pico esperto, O rojão canta, Os VAB não usa tão bom, É só pistola, É correria, O bonde já tá formando, Pro seara gay, O jurubu maior pressão, Vacilo, É caixão, Já era, Tá tudo dominado, Já, Tá tudo planejado, Os seara gay, Estão bolado, Querendo nos combater, Vai quebrar as pernas, Seus otário, Pois estamos preparados, Somos todos VAB, Fortalecer o lado A, E estamos todos pronto, Pra cumprir nossa missão, E invadimos na limpeza, Com o rojão, Bomba caseira, Pra estourar os alemão, Os seara gay, Não acredita, Que nós somos VAB, E não caiu a sua ficha, Quer encarar o nosso leão, Com o VAB, Não tem perdão, Vai acabar beijando a pista, Pro seara gay, Pro seara gay, Nós temos uma recepção, Chega no estádio, Leva tiro de montão, Na contenção, Os VAB, Os VAB, Na disciplina, Há vários anos, Sempre estamos na estativa, Certo ou errado, Eu não duvido, Pra tirar nos seara gay, É só calibre pesado, Por um pouco que não se cria, Sem essa não desafia, É melhor sair boado, Tome cuidado, Porque nós somos a mais temida, Pros enferjoso, Os VAB são mais que uma família, Agora pra finalizar, Vou deixar uma mensagem, Pra quem é bom aliado, Ande sempre com Deus na luz, Porque é o diabo tindos, Mas não liberta do pecado, Sou revoltado, Mais conhecido como ninja, Vermelho, azul e branco, Em Fortal eu sou a mais temida, Demorou! Não se esqueça de se inscrever, Em nosso canal, Gigante Fortaleza, Se não vai levar um fica esperto, Fortaleza! E aí, JGT! É, tá brincando? Nosso estilo de vida é foda, moleque! Tá ligado, meu irmão, Vem que vem, vem que vem! Eu sou é tricolor de ato, A minha torcida é foda, Bondida jovem garra, No estádio incomoda, O Jason tira é onda, Se duvida, olha só, A minha bateria já mostrou que é a melhor, Já virou moda na cidade, A minha camisa azul, Hoje o Jason bolado não dá mole, Porubu, Tô sempre com meu Fortaleza, Agitando a mais de mil, Até as vovó sete me deu mole, Quando viu elas tão loucas, Tão doidas, Olha só como elas curtem, Bondida jovem garra, É de buiado e solute, Elas tão loucas, Tão doidas, Olha só como elas curtem, Bondida jovem garra, É de buiado e solute, Eu sou é tricolor de ato, A minha torcida é foda, A minha torcida é foda, Bondida jovem garra, No estádio incomoda, O Jason tira é onda, Se duvida, Olha só, A minha bateria já mostrou que é a melhor, Já virou moda na cidade, A minha camisa azul, O Jason tira é foda, 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 É de buiado e solute, Tô sempre com meu Fortaleza, Agitando a mais de mil, Até as vovó sete me deu mole, Quando viu elas tão loucas, Tão doidas, Olha só como elas curtem, Bondida jovem garra, É de buiado e solute, Elas tão loucas, Tão doidas, Olha só como elas curtem, Bondida jovem garra, É de buiado e solute, Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, Gigante Fortaleza, Se não vai levar um fique esperto, Se mexer com a Tupi, Se araguei leva a bala, Nosso bonde não se cala, Hoje eu só tricolou, Leão até morrer, Leão até morrer, A Tupi não se cala, Não dá mole a ninguém, Fura com o quadro em cara, Levava a bala também, O urubu vacilão, Se achava bambão, A Tupi quando pega, Quebra até de manhã, Se araguei é a mistura, De puta com vagaburubu, Essa raça do urubu roxo, Se arrega pra todo mundo, Não é apologia, O que eu canto pra você, É que eu sou leão, A Tupi tricolou até morrer, O leão da Tupi, 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 Me mexer com a Tufi, se araguei leva a bala Nosso bonde não se cala, pois eu sou tricolor Leão até morrer, leão até morrer A Tufi não se cala, não dá bola a ninguém Cura com a Bicará, leva a bala também Cura com o vacilão, se achava bom A Tufi quando pega, quebra até de manhã Se araguei é a mistura, de puta com vagabundo Essa raça do roxo se arrega pra todo mundo Não é apologia, o que eu canto pra você É que eu sou leão, da Tufi tricolor até morrer Cura com a Tufi Não se esqueça de se inscrever em nosso canal Gigante Fortaleza, se não vai levar um fica esperto Torcida É a JGT Somos jovem garra no Castelão no PV Torcida É a JGT Somos jovem garra se araguei pode correr No fim de semana Chegou sexta-feira Na sede todos os comandos Só pra torcer Fortaleza Porque aqui no bonde Só tem disposição Que sacode na pista Defendendo o leão A nossa família tá sempre na divindade Não tem rovespa e azul Mas que domina a cidade De color de azul Nosso amor é você Meu leão, tua glória É lutar e vencer Torcida É a JGT Somos jovem garra no Castelão no PV Torcida É a JGT Somos jovem garra se araguei pode correr A chapa esquentada e que não é brincadeira Pois chegou o bonde choque Soltando bomba caseira E o tal lado bicha Já correu se mandou Porque o Jays é malvado O jovem garra tricolou Nossa supremacia com certeza continua Aqui nós queremos paz Mas se tem guerra Mas se tem guerra nós lutar Desde 96 E nós tem o poder É o direito do nosso Põe da JGT Torcida É a JGT Somos jovem garra no Castelão no PV Torcida É a JGT Somos jovem garra se araguei pode correr Porra que quem manda é nós Porra que quem manda é nós Tem que respeitar Torcida É a JGT É a JGT Somos jovem garra no Castelão no PV Torcida É a JGT Somos jovem garra se araguei pode correr No fim de semana Chegou sexta-feira na sede Todos comandos só pra torcer fortaleza Porque aqui no bonde só tem disposição Que sacode na pista Defendendo o leão A nossa família tá sempre na atividade E tem roupas de azul Mas que domina a cidade De color de azul Nosso amor é você Meu leão, tua glória Que é lutar e vencer Torcida É a JGT Somos jovem garra no Castelão no PV Torcida É a JGT Somos jovem garra se araguei pode correr A chapa esquentar e que não é brincadeira Pois chegou o bonde choque Soltando bomba caseira E o tal lado bicha já correu se mandou Porque o Jays é malvado Jovem garra tricolor Nossa supremacia com certeza continua Aqui nós queremos paz Mas se tem guerra nós lutar Desde 96 Que nós tem o poder É o poder É o poder É o poder Se araguei pode correr Porra que quem manda é nós Tem que respeitar É a JGT Não se esqueça de se inscrever Em nosso canal Jovem te acompanhar Senão vai levar O que que espera Balança com o Dizem por aí Dizem por aí Que a Tufi é um galerão Quando ela entra no baile Deixa os pilas lá no chão Vermelha é do e branco As cores do terror Ela chega regaçando Quando vem a Ceara gay Arerê Eu sou leu Dá-te o vento é morrer Cadê a Tufi? Arerê Eu sou leu Dá-te o vento é morrer Cadê a Tufi? Arerê Eu sou leu Dá-te o vento é morrer Cadê a Tufi? Nunca sou bem Esse é moral Dizem por aí Que a Tufi é um galerão Quando ela entra no baile Deixa os pilas lá no chão Vermelha é do e branco As cores do terror Ela chega regaçando Quando vem a Ceara gay Arerê Eu sou leu Dá-te o vento é morrer Cadê a Tufi? Arerê Eu sou leu Dá-te o vento é morrer Cadê a Tufi? Cadê a Tufi? Eu sou leu Dá-te o vento é morrer Cadê a Tufi? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal Gigante Fortaleza Se não vai levar um fica esperto E torcida cabulosa Jovem garra tricolor Expulsando a Ceara gay Faz a bofa e sente dor No estádio é cruel E a mais considerada Se soltar bonde do mal Lá do B come corrada No estádio é cruel E a mais considerada Se soltar bonde do mal Lá do B come porrada O é do mal O bonde do general 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 Já tocou bonde do mal Lá do bicho eu só lamento É o bonde do general Seu eterno pesadelo Miletra pode correr O Jesus quer pra quebou Pra acabar com o zurubu Salto acabou, caô Acabou, caô Acabou, caô Bonde do general Jovem garra tricolor Acabou, caô Bonde do general Jovem garra tricolor E torcida cabulosa Jovem garra tricolor Expulsando a seara gay Faz a bofa e sente dor No estádio é cruel E a mais considerada Se soltar bonde do mal Lá do B come corrada No estádio é cruel E a mais considerada Se soltar bonde do mal Lá do B come corrada O é do mal O bonde do general 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 Já tocou bonde do mal Lá do bicho eu só lamento É o bonde do general Seu eterno pesadelo Miletra pode correr O Jason quebra, quebou Pra acabar com o zurubu Solta o acabo, caô Miletra pode correr O Jason quebra, quebou Pra acabar com o zurubu Solta o acabo, caô Acabou, caô Bonde do general Jovem garra tricolor Acabou, caô Bonde do general Jovem garra tricolor Não se esqueça de se inscrever Em nosso canal Gigante Fortaleza Se não vai levar um Fica esperto Fizeram uma reunião Convocaram vários amigos Cada um com a missão Mas com o mesmo objetivo Defenderam Fortaleza Nosso tricolor de aço De vermelho, azul e branco Invadimos o estádio A surf na arquibancada Agitava pra valer A rival descontrolada Não sabe o que fazer De repente em um lance Então sai o gol da carniça Mas avião esquecido O jogo não acabou ainda Eles já comemorando Todos viram na TV De repente o gol do Siri E o golaço do Cauê De virada é mais gostoso E a carroça voltou de ré A tufe tirando onda Cala a boca, seus mané Sou guerreiro de atitude Fortaleza, esporte e clube Domina os estádios Os términos também Sou tricolor de aço E não dou mole pra ninguém Sou guerreiro de atitude Fortaleza, esporte e clube Fortaleza, esporte e clube Domina os estádios Os términos também Sou tricolor de aço E não dou mole pra ninguém Encontrou-se, perigosa Aí, partiu pra bola Raiz saiu Deixou pro Cauê Atirou Fortaleza, esporte e clube Fortaleza Fortaleza, esporte e clube Fizeram uma reunião Convocaram vários amigos Cada um com a missão Mas com o mesmo objetivo Defenderam Fortaleza Nosso tricolor de aço De vermelho, azul e branco Invadimos o estádio A tufe na arquibancada Agitava pra valer A rival descontrolada Não sabe o que fazer De repente em um lance Então sai o gol da carniça Mas avião esquecido O jogo não acabou ainda Eles já comemorando Todos viram na TV De repente o gol do filho E o golaço do Cauê De virada é mais gostoso E a carroça voltou de ré A tufe tirando onda Cala a boca seus mané Sou guerreiro de atitude Fortaleza, esporte e clube Domina os estádios Os términos também Sou tricolor de aço E não dou mole pra ninguém Sou guerreiro de atitude Fortaleza, esporte e clube Domina os estádios Os términos também Sou tricolor de aço E não dou mole pra ninguém Eu faço bem Não se esqueça de se inscrever Em nosso canal Gigante Fortaleza Se não vai levar um Fica esperto Seguir o Fortaleza Onde ele estiver Até que a morte nos separe No que der e vier Esse é o lema Da JGT Jovem garra tricolor Fortaleza até morrer Se liga, sangue bom Do que eu vou te dizer Mandamos no castelão Pegamos no PVE Brasil e Yugoslávia Jogo no castelão J-A-A-G-T e peso Quebrando os alemão Coitada da Seara Gay E da T-J-A-B Apanharam e correram Da união de um poder Levaram de soco reto Também ventilador Janelada de Maita e Amilof E da T-J-A-B É a maior piada Correram duzentos metros Do bonde Jovem garra J-A-A-G-T e J-A-B União comédia Passaram muito mal Olha só que tragédia Primeiro classe por rei De dois mil e dois Invadimos na moral Não deixamos pra depois O saldo da invasão O presidente confirma Rasgamos duas bandeiras Mais de vinte camisas Seguiram Fortaleza Onde ele estiver Até que a morte nos separe No que der e vier Esse é o lema Da J-A-G-T Jovem garra tricolor Fortaleza até morrer No segundo jogo Rolou destruição J-A-G-T e peso Terror do castelão Alugamos o cambão E não demos bobeira Levamos vinte rojões E várias bombas caseiras Pra jogar no Ceará gay Que que Seu rosto tem maluco perverso Tivemos que invadir seu lado mais uma vez Cadê a Guanabara, desmaiamos os três É que a jovem garra sempre amigo, faz o destroço E mesmo em minoria o terminal sempre é nosso Não é só no gramado que o tricolor ganha No Paulo Sarazá, tipo de sal, nós quem manda O suruputa vai em casa, a jovem arrebentou Partiu pra cima deles gritando o tricolor Tiveram que parar o jogo por causa do combate JGT amigo, só curte o street fighter Seguir o Fortaleza onde ele estiver Até que a morte nos separe no que der e vier Esse é o lema da JGT Jovem garra, tricolor, fortaleza até morrer E no jogo da final não deu pros gambar A saraguei correu, a fúria que foi chorar Os sinistros invadiram deixando eles no canto Pergunta pros vacilões quem é que forma o comando Resumindo tudo isso, a jovem esculachou Ganhamos da carniça, demorou, tricolor E na volta do jogo só rolou curtição Parecia uma passeata, meia-noite então A sede da Furacu é só um quartinho Jogamos o pomb e os pilantras saíram voadinho Não é só em Fortaleza que as jovens pulachar Lá em Natal também, pra gente arregaçar Junto com a máfia vermelha nós botamos terror A BC perdeu em campo, a gangue descolor Não tem como não rir dessa união fraquinha Paga a pau da seara gay, a gangue de mocinha Seguir o Fortaleza onde ele estiver Até que a morte nos separe no que der e vier Esse é o lema da JGT Só vem garra que colou Fortaleza até morrer Na Copa dos Campeões, jogos no Castelão A união sinistra mostrou disposição Os canhão da coisa flá, passaram foi mal O meu bonde é suicida, onde chega tem moral Se vier pra Fortaleza tem que ter humildade Amigos em comum, isso aqui também vale Mas se unir com a seara gay, aqui não tem perdão Nós vamos invadir jogando bomba e rojão Seguir o Fortaleza onde ele estiver Até que a morte nos separe no que der e vier Esse é o lema da JGT Só vem garra tricolou Fortaleza até morrer Esse é o lema da JGT Só vem garra tricolou Fortaleza até morrer Não se esqueça de se inscrever em nosso canal Gigante Fortaleza Se não vai levar um fica esperto Se era gay, isso aqui te dói O Castelão balança com o tricolou é nóis Ticolou é nóis, 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 é nóis Ticolou Hoje vai ter futebol e o meu leão vai dar um show no PV Vou levar foguete e rojão e o meu bandeirão só pra fortalecer E a cara gay não tá com nada, essa urubuzada pode se fuder Você é um bonde da dupe e quebra tudo, a força da galera chegou pra pegar você Comandando forte abraço pra toda a galera, eu sou tricolor de aço e os urubuz já era Vem formar com a gente, tome uma atitude, quem comanda é o leão, fortaleza, esporte, bluque Tricolor, é nóis, é nóis, Tricolor É nóis, é nóis, Tricolor É nóis, é nóis, Tricolor Tricolor Hoje vai ter futebol e o meu leão vai dar um show no PV Vou levar foguete e rojão e o meu bandeirão só pra fortalecer E a cara gay não tá com nada, essa urubuzada pode se fuder Você é um bonde da dupe e quebra tudo, a força da galera chegou pra pegar você Comandando forte abraço pra toda a galera, eu sou tricolor de aço e os urubuz já era Vem formar com a gente, tome uma atitude, quem comanda é o leão, fortaleza, esporte, bluque Tricolor É nóis, é nóis, Tricolor É nóis, é nóis, Tricolor Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, Gigante Fortaleza, se não vai levar um fica esperto Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, Gigante Fortaleza, se não vai levar um fica esperto Somos jovens, somos fortes, comandando arquibancada JGT, enfrenta qualquer parada Pelo leão, tô meu sangue e vou na mão Pra ser da jovem garra, tem que ter disposição JGT, tricolor JGT, tricolor JGT, jovem garra, tricolor Somos jovens, somos fortes, comandando arquibancada JGT, enfrenta qualquer parada Pelo leão, tô meu sangue e vou na mão Pra ser da jovem garra, tem que ter disposição JGT, tricolor JGT, jovem garra, tricolor Somos jovens, somos fortes, comandando arquibancada JGT, enfrenta qualquer parada Somos jovens, somos fortes, comandando arquibancada JGT, enfrenta qualquer parada Pelo leão, tô meu sangue e vou na mão Pra ser da jovem garra, tem que ter disposição JGT, tricolor JGT, tricolor JGT, jovem garra, tricolor Somos jovens, somos fortes, comandando arquibancada JGT, enfrenta qualquer parada Pelo leão, tô meu sangue e vou na mão Pra ser da jovem garra, tem que ter disposição JGT, tricolor 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 Quero ver bater de frente com a torcida do leão O meu monte é suicida e arrebenta onde vai Quem não torce Fortaleza vai pra casa do caralho Pois eu sou da jovem garra, tricolor de coração Quero ver bater de frente com a torcida do leão Eu quero ouvir o grito das galera, hein? Poco, pai! Não vai gritar, não? Vai perder ponto, hein? Sai do chão, sai do chão, jovem garra é maldição Porra, caralho, não estou aí, tricolor de coração Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, Gigante Fortaleza, se não vai levar um fica esperto. Pra ser da tufi não é só dizer que é, se a chapa esquenta não vale meter no pé, pra tu fechar com o ZAB tu tem que ser, leão na veia, na veia, disposição para quebrar todas as barreiras. Pra ser da tufi não é só dizer que é, se a chapa esquenta não vale meter no pé, pra tu fechar com o ZAB tu tem que ser, leão na veia, na veia. Disposição para quebrar todas as barreiras, se não for ler eu não só lamento, meu poder do arrebento, guerreiro tricolor não se intimida. Por atitude proceder, a tufi faz valer, não somos correria à toa, mas se mexer com o tricolor, nós não perdoa. Salve os guerreiros de fé, é a tufi ou a mané, a nossa ideologia faz temer a capital. Dentro do estádio é noisa vera, a força da galera, são 19 anos de história e de moral. Para ser da tufi não é só dizer que é, se a chapa esquenta não vale meter no pé, pra tu fechar com o ZAB tu tem que ser, Leão na veia, na veia, disposição para quebrar todas as barreiras. Pra ser da tufi não é só dizer que é, se a chapa esquenta não vale meter no pé, pra tu fechar com o ZAB tu tem que ser. Leão na veia, na veia, disposição para quebrar todas as barreiras. Se não for ler eu não só lamento, meu poder do arrebento, guerreiro tricolor não se intimida. Por atitude proceder, a tufi faz valer, não somos correria à toa, mas se mexer com o tricolor, nós não perdoa. Salve os guerreiros de fé, é a tufi ou a mané, a nossa ideologia faz temer a capital. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, Gigante Fortaleza. É isso aí meu irmão, jovem garra tricolor, é o pude do Jay, se quiser, daquele Jay. Somos uma torcida moral, abençoada por Deus e unida pelo Fortaleza. Ai que beleza, bom de guerreiro, o ano inteiro, voto moral, não pago o pau, dou minha vida ao leão. Sou jovem garra tricolor de coração, sou jovem garra tricolor de coração. É isso aí meu irmão, jovem garra tricolor, é o pude do Jay, se quiser, daquele Jay. Somos uma torcida moral, abençoada por Deus e unida pelo Fortaleza. Ai que beleza, bom de guerreiro, o ano inteiro, voto moral, não pago o pau, dou minha vida ao leão. Sou jovem garra tricolor de coração, sou jovem garra tricolor de coração. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, Gigante Fortaleza. Se não vai levar um fique esperto. São as cores com certeza, vem a formar com a gente e torcer pro Fortaleza. Sou tricolor de aço, vermelho, azul, branco, iô, 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 bota o terror. Sou tricolor de aço, vermelho, azul, branco, iô, 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 bota o terror. Nosso bom dia é sinistro, é melhor ficar ligado, zona sua, zona norte, dominando todo o estado. Fortaleza, fonte clube, com ato feliz, é rei. Nosso bom dia é bolatão, sai voar do Ceará, gay. O tricolor é quem comanda tudo, leões da Tufi vem pra arrebentar. É, e lá na ilha, mostrou pra todo mundo, que as duas listras tem que respeitar. E no Nordeste é a número um, leões da Tufi sempre o vinho, o zurubim. Vermelho, azul e branco são as cores com certeza, vem a formar com a gente e torcer pro Fortaleza. Sou tricolor de aço, vermelho, azul, branco, iô, 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 bota o terror. Sou tricolor de aço, vermelho, azul, branco, iô, 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 bota o terror. Nosso bom dia é sinistro, é melhor ficar ligado, zona sua, zona norte, dominando todo o estado. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, Gigante Fortaleza. Se não vai levar um fica esperto. Bom dia é do caralho, que não gosta de gambar. E dentro de Fortaleza, geral sabe como é, jovem garrafo e colo, é quem sacode os mané. É que o Jason já tá bolado e deu um papo pros irmãos. Quero só os suicidas, pra caçar os alemão. Quer pra passar ser o filhinho, e mostra quem é que manda. Jovem garrafo e o comando, no estilo do Osama. É melhor ficar ligeiro, ou então saia voado. E a Jota tá na área, destruindo o outro lado. Posição de combater, bonde suicida. Torcida JGT, aqui só tem terrorista, não tente nos combater. Posição de combater, bonde suicida. Torcida JGT, aqui só tem terrorista, não tente nos combater. O rap fica maneiro, eu agora vou citar. O nome dos suicidas, caçadores de gambar. Começo com o esquilo, e o seu irmão secão. Não esqueço do solzinho, e meu parceiro boião. Também tem mano, o Roberto, cheio de doido. E o Paulo e Magno, tá surrando é macho. O jacaque e o pedrinho, arregaçando os pilões. Vem chegando o bombado. O vagão, o Hélio e o John, não dá vez pro outro lado. Tem também Beto, Goiaba, Jonathan e o Davição. Chocolate, o Nazarene, e o Cipi de Sanguifão. E chamo o MC Johnny, também vou fortalecer. O alô pro cabelo, de calã na JGT. Posição de combater, bom de suicida. Torcida JGT, aqui só tem terrorista. Não tente nos combater. Posição de combater, bom de suicida. Torcida JGT, aqui só tem terrorista. Não tente nos combater. Quem manda, quem manda, quem manda, quem manda, quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. Aqui o bagulho é doido, hein? Bom de suicida, torcida JGT. Bom de suicida, torcida JGT. Aqui só tem terrorista. Não tente nos combater. Posição de combater, bom de suicida. Torcida JGT, aqui só tem terrorista. Não tente nos combater. Na batida desse funk, vou logo lhe adiantar. Esse bonde é do caralho, que não gosta de gambar. E dentro de Fortaleza, geral sabe como é. Jovem garra, pipolô, é quem sacode os bané. É que o Jason já tá bolado e deu o papo pros irmãos. Quero só os suicida, pra caçar os alemão. Quer pra passar será o filhinho e mostra quem é que manda. Jovem garra é o comando, no estilo do Osama. É melhor ficar ligeiro, ou então saia voado. E a Jota tá na área, destruindo o outro lado. Posição de combater, bom de suicida. Torcida JGT, aqui só tem terrorista. Não tente nos combater. Posição de combater, bom de suicida. Torcida JGT, aqui só tem terrorista. Não tente nos combater, pro rap ficar maneiro. Eu agora vou citar, o nome dos suicidas. Caçadores de gambar. Começo com o esquilo, e o seu irmão secão. Não esqueço do solzinho, e meu parceiro boião. Também tem mano, Roberto, cheio de doido. E o Paulinho, Magno, Tassu, Ronemar. O jacaque e o pedrinho, arregaçando os pilates. Vem chegando o bombado. Vagão, Helio e o John, não dá vez pro outro lado. Tem tanto em Beto, Goiaba, John, Natal e o Davizão. Chocolate, o Nazarame, o Cibit, sangue bom. Me chamo MC, Johnny, também vou fortalecer. Um alô pro cabelo, que fala na JGT. Posição de combater, bom de suicida. Torcida JGT, aqui só tem terrorista. Não tente nos combater, posição de combater. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Gigante Fortaleza. Se não vai levar um fica esperto. Se era gay, aprende essa lição. Tomamos as duas faixas no PV, no Castelão. Corre, fúria gay, vocês passaram mal. A trufa é quem sacode, somos um monte infernal. Final do primeiro turno do ano 2001. Fortaleza 4 a 3, em cima dos uruguos. A Tufa invadiu, pra comemorar. Entrou dentro do campo e começou a arremessar. Puxa uma fachada aqui, rasga outra acula. Aí os puras gay, começaram a chorar. As alas são povardes e trataram de correr. Deixando as suas faixas para a Tufa correr. Vai, se era gay, aprende essa lição. Tomamos as duas faixas no PV, no Castelão. Corre, fúria gay, vocês passaram mal. A Tufa é quem sacode, somos um monte infernal. Vais, 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 vais. Vai, se era gay, aprende essa lição. Tomamos as duas faixas no PV, no Castelão. Corre, fúria gay, vocês passaram mal. A Tufa é quem sacode, somos um monte infernal. Final do primeiro turno do ano 2001. Fortaleza 4 a 3, em cima dos uruguos. A Tufa invadiu, pra comemorar. Entrou dentro do campo e começou a arregaçar. Puxa uma fachada aqui, rasga outra acula. Aí os puras gay, começaram a chorar. As alas são povardes e trataram de correr. Deixando as suas faixas para a Tufa comer. Vai, se era gay, aprende essa lição. Tomamos as duas faixas no PV, no Castelão. Corre, fúria gay, vocês passaram mal. A Tufa é quem sacode, somos um monte infernal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, Gigante Fortaleza. Se não vai levar um fique esperto. O estádio somente pra levar bala. A Tufa manda, a Tufa é quem comanda. Dá porrada na canista, faz os pilantras chorar. E o estádio Chapadão de Tricolor, Foi a Ceará quem que a Tufa espancou. E o estádio Chapadão de Tricolor, Foi a Ceará quem que a Tufa espancou. E o estádio Chapadão de Tricolor, Quem massacra os otários da Ceará gay, Leões da Tufa. Quem humilha os panaca da Ceará gay, Leões da Tufa. Quem espanta os pilantra da Ceará gay, Leões da Tufa. É que essa raça do puro roxo é maior baia, Eles vão pro estádio somente pra levar bala. É que essa raça do puro roxo é maior baia, Eles vão pro estádio somente pra levar bala. A Tufa manda, a Tufa é quem comanda. Dá porrada na canista, faz os pilantras chorar. E o estádio Chapadão de Tricolor, Foi a Ceará quem que a Tufa espancou. E o estádio Chapadão de Tricolor, Foi a Ceará quem que a Tufa espancou. Quem acaba com a tal da Ceará gay, Leões da Tufa. Quem massacra os otários da Ceará gay, Leões da Tufa. Quem humilha os panaca da Ceará gay, Leões da Tufa. Quem espanta os pilantra da Ceará gay, Leões da Tufa. Quem acaba com a tal da Ceará gay, Leões da Tufa. Quem massacra os otários da Ceará gay, Leões da Tufa. Quem humilha os panaca da Ceará gay, Leões da Tufa. Quem espanta os pilantra da Ceará gay, Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Gigante Fortaleza. Se não vai levar um fique esperto. Música Dezoito de outubro de noventa e seis. O pesadelo começou. Jovem garra, tricolor. Nosso lema é o D. Nossa força é conquistar. Ideologia, disposição. Irmandade, é nós pode chegar. Dez anos na estrada. Jovem garra, mas fanática é o recado. Foi dado, se liga, tá passando. Será que toma cuidado? Jovem garra, tá bolado, entiabrado. Revoltado, capacitado. No terror, jovem garra, tricolor. Na porrada, na bomba, rojão. Yarmilok, voador. Na JGT, é assim, velho. Quem ama segue até o fim. Tua fibra representa o norte. Combativo, aguerrido, vibrante e forte. Sem demonstrar cansaço, mano, tô na humildade. Deixa um salve pra toda a imandade. É nóis. Playboy e Lopi, Diogo e Secão. Anderson da Lua e Lobão. Se liga, sangue boa, mas fanática da capital. Jovem garra é moral. Animal cabuloso, guerrilheiros do mal. Perverso, 100%, favela. Jovem garra, mata remorçado em terra. Eu vim que avisei. JGT aqui é rei. Que eu diga se era gay. Comandou o quartel na Bernardo Manoel. 7, 8, 9, 2. Concentração no bairro, parque dos irmãos. Tua vida sempre foi o marco. Tua glória é lutar, é vencer, é morrer. Temos que proceder, vão se fuder. Nosso lema é unir. Nossa força é conquistar. É de vencer, se caô. Quem se eu for a minha rima será despedido. Pelo exército será combatido. Porque nosso lema é unir. Nossa força é conquistar. Não faz mal se formou minoria. Porque eu de eu for herói da rebeldia. Trago na minha alma as cores do poder. O branco, o vermelho e o azul da JGT. Pode crer, na JGT é assim, velho. Quem ama segue até o fim. É nóis mesmo, vagabundo. Dezoito de outubro de noventa e seis. O pesadelo começou. Jovem Garra tricolor. Nosso lema é unir. Nossa força é conquistar. Ideologia, disposição. Irmandade é nóis, pode chegar. Dez anos na estrada. Jovem Garra mais fanático. O recado foi dado. Se liga, tá passado. Será que toma cuidado? Jovem Garra tá bolado, endiabrado. Revoltado, capacitado. O terror, Jovem Garra tricolor. Na porrada, na bomba, rojão. O Yarm Lock voador. Na JGT é assim, velho. Quem ama segue até o fim. A fibra representa o norte combativo. Aguerrido, vibrante e forte. Se demonstrar cansaço, mano, torna a humildade. Deixa um salve pra toda a imandade. É nóis. Tem boi, lobi, Diogo e secão. Anderson da lua e lobão. Se liga, sangue bom. A más fanática da capital. Jovem Garra é moral, mani mal. Cabuloso, guerrilheiro do mal. Perverso, 100%. Favela, Jovem Garra mata, remoçado e enterrado. É nóis mesmo, vagabundo. Amorô. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Gigante Fortaleza. Se não vai levar um fique esperto. A Tuf está chegando. Eu sou o Leões da Tuf, manda a letra pra você. Na humildade, na moral, quem rima maior da capital. T-U-F, Tuf com certeza. A maior expressão de amor, a última e do Fortaleza. Desde 91, dominando o Castelão e o PV. Vários estágios também, mostramos muito poder. E em 94, surge o quarto núcleo, pioneiro, ideologia e união. Aqui só tem guerreiro, quebrando os urubus. Também todas as barreiras. Seja na mão, seja na bala, seja na cadeira. Então no rojão, não tem competição. O tricolor é sinistro, a força do leão. Surgiu nosso bandeirão. Aí é sem palavras. 93, combate sim, sou destruindo a urubusada. Manchete na Itália, em todo o Brasil. Maior bandeirão, atuco queimando a puta que pariu. Sempre lutando contra tudo e contra todos. E pelo nosso time, nós fazemos o maior esforço. Sou tricolor ou até a alma, você pode crer. Seja no braço ou na garganta, eu mostro o meu poder. Han, han, eu mostro o meu poder. Han, han, mostra o meu poder. Combativo, aguerrido, vibrante e forte. Nós somos a número um da zona sul, a zona norte. A molecada vem aqui pra torcer com a gente. Extravasar os problemas que estão sempre presentes. Porque na nossa torcida pregamos a união. Sempre fomos uma família, todos nós somos irmãos. Pode acreditar, na turma é assim. Conscientizando o nosso mundo não é tão ruim. Apesar do que muitos pensam, nós somos a consequência. Maior, da chamada violência. Vermelho, azul e branco, nosso estudo tem moral. Dependendo de coluna, o maior ideal. A sociedade já não sabe o que fazer. Se vão interferir ou deixar acontecer. A turma é criativa, muito mais que isso. Olhamos apenas para o nosso compromisso. Não marcamos bobeira, seja onde for. Levantamos nossa bandeira com muito amor. Que há quatro anos foi assumida com moral e respeito. Com exigentes é defendida por um cara guerreiro. Que sempre derrubou o outro lado com atitudes certeiras. Valeu, até valeu, irmão. Te consideramos com certeza, em 2002. Aí já é a humilhação. Além do bandeirão, com enorme camisão. Todos então, pararam pra olhar. E os urubus de boca aberta, prontos para copiar. Nós somos leões da turma e pode acreditar. E se não acredita, então escute. Eu vou falar, respeite. Nós são duas leixas, que não vai rolar treta. Elas impõem respeito, até nos volta preta. E na batida desse rap, manda luz a real. Leusa, Tufa, é um monte gigante, terror da capital. Aí os Tufa, nunca parem de vibrar pelo nosso Fortaleza. Aqui nesse estado, nós lutamos contra tudo e contra todos. E temos que se unir cada vez mais. E colocá-los no lugar mais alto sempre, custa o que custar. Nunca se esqueça que a Tufa está acima de qualquer núcleo bairro. Raça Leão, Raça Tufa, é nóis. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, Gigante Fortaleza. Se não vai levar um fique esperto. Os moleque diabrado, 100% tricolor. Invade o castelão e faz pilantra sentidor. Coitadada, Ceara Gay e a tal da Pop Clu. Correram, se esconderam da união número um. E pra quem não acreditou, manda um papo na moral. J.A.G.T. e Tufa é o comando de Fortaleza. O moleque diabrado, 100% tricolor. Invade o castelão e faz pilantra sentidor. Coitadada, Ceara Gay e a tal da Pop Clu. Correram, se esconderam da união número um. E pra quem não acreditou, manda um papo na moral. J.A.G.T. e Tufa é o comando de Fortaleza. A mófia acabou, Ceara Gay e a tal da Pop Clu. Quando bateu de frente com a Tupi, joga a G.T. A mófia acabou, Ceara Gay e a tal da Pop Clu. Quando bateu de frente com a Tupi, joga a G.T. O tem poder, 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 a Tupi, joga a G.T. O moleque diabrado, 100% tricolor. Invade o castelão e faz pilantra sentidor. Coitadada, Ceara Gay e a tal da Pop Clu. Correram, se esconderam da União Número 1. E pra quem não acreditou, manda um papo na moral. J.A.G.T. e Tupi é o comando de Fortaleza. A mófia acabou, Ceara Gay tentou correr. Quando bateu de frente com a Tupi, J.A.G.T. A mófia acabou, Ceara Gay tentou correr. Quando bateu de frente com a Tupi, J.A.G.T. O tem poder, a Tupi, J.A.G.T. O tem poder, a Tupi, J.A.G.T.